Música Pessoal, sobrancelhas e unhas prontas Tá na hora o que? De dar aquele trato no visual no cabelo Porque uma mulher produzida com cabelo mais ou menos não é nada Tem que arrasar também no penteado E onde a gente escolheu pra estar fazendo isso aqui? O Belágio, o cabeleireiro, lógico O Belágio, o Joãozinho do Belágio já aprontou muitos aqui no canal online Mas dessa vez ela veio transformar a nossa escolhida pro Natal Vamos lá falar um pouquinho com ele? Vem pra cá, Lucas, vem comigo Hoje a gente já tá aqui com o Joãozinho Juzinho, tudo bem? Tudo bom, Juzo? Tudo bem? Seja bem-vinda Obrigada, hoje... Mais uma vez, né? Mais uma vez É isso aí, eu venho aqui, ó Bastante, já conheço o trabalho do Joãozinho E a gente vai conversar um pouquinho Como é que foi de fim de ano? Bombou o salão? Como é que foi? Olha, tá bombando ainda, viu? Tá lotado, tá corrido Mas se alguém ainda quiser pro Réveillon A gente ainda tem horário Por enquanto Liga o mais rápido possível, né? Tá certinho Gente, olha só Muito... é uma grande ideia Você começar aí o ano novo, 2015 Com um visual novo Nada melhor aí pra mudar o visual Que um trocar a cor Trocar o corte João, o que que reserva pra 2015? Os penteados, o cabelo É coloração? Porque vai tá verão, é quente A mulher nada vai clarear o cabelo Vai dar o corte curto Porque eu sei que tá o corte curto Tá super em alta Sempre tá usando tons mais claros Clareando cabelo pro verão É sempre a maior pedida, né? E pra esse verão Que tá mais quente Parece que tá mais quente Que sempre, sempre cabelo preso Pra penteado Cabelos com mechas, né? Descolorido E o corte long bob Tá na moda agora O corte mais curto Entendi, olha então A tendência é aquele cortinho Caprichado E lógico Vou apresentar aqui pro João A nossa convidada especial Vem pra cá, Eliane Olha só A Eliane É a nossa convidada aqui Pra fazer a transformação Tá, João? Eu quero que você olhe o cabelo dela E, assim, já de primeiro momento Você já começa a visualizar O que pode melhorar O que você vai fazer nela? Primeiro eu quero dar um abraço É isso aí Muito bom Seja bem-vindo aqui Vou dar o melhor de mim Pra melhorar Embora ela já tá perfeita Mas pra melhorar ainda mais Vou dar uma caprichada O pessoal vai ver no final Como que vai deixar Mas eu penso aí Em colocar umas mechas Dar uma clareada Nesse cabelo um pouco Vamos ver se esse cabelo Também tem resistência pra isso Dar uma melhorada Hidratar esse cabelo Deixar um fio saudável Tudo isso com muito cuidado Lógico Pra sair com o cabelo perfeito E o fio saudável Sem dar limpecada Vamos ver o que ele reserva aí E eu tô louca Pra ver essa transformação Vamos lá Junto comigo Bom pessoal Agora sim Eu tenho certeza Que o João analisou Porque agora sim Ele relou Meteu a mão na massa João Agora conta pra gente Depois que eu vi Que você fez uns testes Ali Você mexeu bem na raiz O que vai acontecer Com o cabelo O que você fez Aqui desse ladinho O que vai acontecer Agora com a Eli Com a Eli Então eu fiz aqui O procedimento Pra fazer o diagnóstico Do cabelo O primeiro passo Eu só vi ela Ainda não tinha tocado Então eu realizei os testes Que eu vou fazer Na verdade Três procedimentos Químicos aqui Vou fazer um realinhamento Térmico Que nada mais é Do que uma escova de cristal Então eu já analisei Esse cabelo Pra ver se ele tem resistência Pra fazer esse alisamento De fio Pra ficar um cabelo Mais comportado Isso aí Alisa e controla o frizz É isso? Porque a gente viu aqui Que ela tem Ela é meio frizzada Aqui a raiz dela É isso? É Você vê que ele é bem frizzadinho Tem uns frizz Ele é meio ondulado Essa raiz Tá? Então eu vou fazer Esse alinhamento Tá? Vou deixar esse cabelo Bem alinhadinho Bem comportadinho Então esse é o primeiro procedimento É uma escova de cristal Uma escova de cristal Tá? Quanto tempo dura isso no cabelo? Aonde a gente faz esse procedimento Não sai Né? Depois a gente faz o retoque Depende do crescimento De cada cliente Geralmente tem cliente Que gosta de retocar A cada dois meses A cada mês Tem uns que preferem Quando tem o cabelo já liso Já é quatro, cinco, seis meses Depende muito do tipo de cabelo Tá? Então quanto mais enrolado Por o retoque Ele tem que ser mais rápido Bom E o segundo passo Depois é a escova de cristal Eu vou fazer um clareamento Nesse cabelo Primeiro passo Eu tinha dito que Talvez escureceria Com umas mechas Mas já realizando Vendo que ele tem Essa saúde pra fazer Então eu vou clarear Esse cabelo Deixando ela com a pele Mais clara Abrindo Ficar mais jovem Aproveitando também o verão Pra ficar com o cabelo Mais claro de verão Tá? Depois de tudo isso Vamos cortar esse cabelo Tá? Vamos cortar esse cabelo Conta pra gente Como é que vai ser o corte? Você acha que vai ser Só as pontinhas? Não, eu vou tirar Um pouquinho de volume Vou diminuir Esse comprimento Já vou levar Esse comprimento Pra altura do ombro Tá? Deixando ele bem Desconectado Bem legal Você acha que esse comprimento Assim Na beira do ombro Deixar o cabelo Mais curto Você acha que rejuvenesce? Fica mais nova? Pra esse caso sim No caso dela Vai rejuvenescer sim Tá? Ele vai ficar mais nova Tá feliz? Muito feliz Gente, eu tô louca Pra ver esse resultado Então agora eu vou deixar Aqui o João Trabalhar Que a gente tá doida Pra ver o antes E o depois ali Tá ou não tá? Então vamos lá Vamos esperar E ver isso Em primeira mão Aqui no canal online Não saia daí Vamos lá João Muito obrigada Bom, vamos lá Comigo Porque agora é minha vez Vamos lá Pra maquiagem Da Elis In the shower La-da-dee La-da-da La-da-da Singing in the shower La-da-dee La-da-da La-da-da La-da-da